A CIDADE NO BRASIL Falou das suas mentiras Parabéns, cara Tá começando a ficar famoso Bill, que você tem que entender Que contar histórias é diferente de simplesmente Relatar fatos Mas não precisa comentar tanto Pelo que eu sei, vocês passaram Um perrengue pra matar Alguns goblins Agora a gente vai ter que enfrentar uma infestação Que vocês deixaram pra trás Respeito não conta história É bem De fato, talvez eu tenha aumentado Umas cem vezes A contar de goblins Mas chegamos aqui E temos reforços Aí eu aponto pro Gilbal Na hora que ele aponta Eu já falo, deixando as diferenças E de lado Qual será Qual será a nossa decisão Eu achei tão pouquinho Duzentas moedas pra cada um Pra gente enfrentar Pra gente enfrentar Não, eu falo dentro do jogo mesmo Pra gente enfrentar Cinquenta, cem goblins Ele não vai ser de nenhum soldado Pra gente Ah, não A gente matou um exército de goblins Da outra vez Sim Centenas deles Sigam na caça do bardo Essas caçalhas vão matar a gente Vocês que estavam lá Lugar conhecido Eu não vou lembrar se eles citaram essa informação Mas seria Fora da Morte, né? Vocês que estavam no lugar onde os goblins estavam Onde vocês os encontraram E foram emboscados, enfim Haviam muitos deles Olha, veja bem Eu já chego perto Já falo baixinho A gente enfrentou Tinha no máximo Uns quinze Uns vinte só Foi centenas, entendeu? Isso aí é propaganda do grupo Sim, eu entendo Certo? A gente lutou com uns dez Uns quinze No máximo Mas não foi suficiente O problema mesmo Foram os goblins Gigantes Que apareceram depois Mas os goblins Normal Dá pra gente enfrentar E o duplo já melhorou muito Com o arco e flecha Já dá pra gente Ir mais tranquilo Agora eu acendei o relance Pra total Ok Goblin gigante Uhum Haviam muitos deles? Ou é Raquel? É porque na verdade Só tínhamos três pessoas Só estava eu O Dofo E um antigo amigo da gente Que partiu já Eu acho Agora Somos o que? Oito? Nove? Oito? Eu estou contando Com três servers Mas eles não podem lutar Porque eles não tem mão? Não Porque eles não tem Experiência em combate Só o Bruce Só se tem experiência Lutando Em off É feita as empresas Eu quero contratar Com experiências Mas não contrata Então não tem experiência Tu não me contrata Não é É tipo isso mesmo Eles nunca vão ter experiência Eles não vão lutar nunca É O pior que é assim mesmo Mas eles não foram feitos Pra lutar A Réia Coitado Se ela levar um soco Ela morre Não A Réia realmente Ela não tem que lutar Mas ela pode ficar Num lugar seguro Próximo Pra remendar a gente Se a gente precisar A gente pode fazer Uma estratégiazinha dessa Esse é o problema Porque da última vez Da última vez Os lobos atacaram por trás E agora a gente vai enfrentar Goblins Goblins tem inteligência Pouca né Mas tem É Eu acho que A única forma Do grupo Se sair bem Seria Bolar uma estratégia E encontrar Quem tá mandando Nesses Goblins A gente não vai conseguir Chegar e derrotar todos Matar o chefe Logo Vai aceitar isso mesmo Vai negociar preço Nada não Deixa comigo né Eu negocio Beleza Eu vou ficar aqui sentado Espera Posso ir lá ver luz Enquanto isso Salsado Cadê o guarda Lá em cima Aqui ó Ixi eu esqueci o nome dele Draco Eldrick É Drake Eldrick Tá aparecendo pra vocês não? Tá sim Agora eu tô vendo Eldrick O capitão Você é o capitão Que a gente tava conversando com o Elf ali atrás Uhum Capitão Eldrick Pensei que era Draco Eu sou o Pio Kivon Halsberg Eu estou com esse grupo Pra ganhar alguma experiência em combate E melhorar um pouco na estratégia A gente vai aceitar esse seu trabalho Mas a gente tá achando que O incentivo financeiro tá um pouco baixo Pode ser Você sabe que goblins Se proliferam muito rápido E possa ser que tenha mais do que O que você tá falando Que tem lá Provavelmente pode ter uma trama por trás Com alguém mais inteligente Controlando esses goblins Então Tem que ter um Incentivo aí Uma reserva né Bom Você gostaria que Em vez de 200 moedas Eu lhe pagasse Uma moeda por cabeça de goblins Uma moeda de ouro Por cabeça de goblins Ele abre Um sorriso E dá uma gargalhada Tipo Ah eu quero lançar Moedas de ouro Eu já lanço logo o meu negócio Como é Presença Imponente Tá rindo do que Eu estou negociando É pra fazer um teste de vontade né É Aí o John bota a vontade do homem sete Quatorze Aí a pessoa Um soldado tem a vontade sete Não Ele não é um soldado Capitão É o capitão Que manda em todos os soldados Lute Passou Ficou intimidado Ele que lute E aí Aceitar ou não No momento que tu tenta intimidar o capitão Ele realmente reconhece que você é uma pessoa da nobreza e tudo mais Ele entende que é pouco pra você Ou que você também não entenda que Nenhum deles tem acesso a moedas de ouro nessa cidade Seria irônico vocês serem pagos em ouro Pode ser pra bem cobre dele Que seja a quantidade Pronto Então Já que Eu vou querer uma Mas tu também nota assim Viu Que quando tu fala com ele A mão direita dele Que tá Primeiramente cruzada E já desce um pouquinho Em direção à cintura E já repousa sobre a espada Tá ligado? Eu olho assim Rapidamente Tá pensando em me atacar Por acaso? Ele par Depende da forma Que você acha Que pode falar Com a autoridade da cidade Eu posso falar Da forma que um nobre pode falar Vai me atacar? Bom De que cidade você vem mesmo? Eu venho de Dracônia É tudo que você precisa saber Bem Pra tirar esses ânimos exaltados Vou aceitar uma Moeda de prata Por cabeça de golpe E acessar o ferreiro No final A gente Vou ver se eu não Falo essa Insubordinação Com o seu senhor Eu e novamente Abriu um sorriso E Você não está entendendo Você está Exigindo Pagamento em prata Em ouro Em marracã Nós não Trabalhamos Com esse tipo De moeda Pra Exemplificar bem Seria a mesma coisa De você ir Na Argentina E pedir Pra eles pagarem Tu Pra tu Em euro Sabendo que A moeda é dele É tipo Muito inferior Mas não é a mesma coisa Em todo canto Não é o mesmo minério Por exemplo Se tu fizer um serviço Aqui no Brasil Tu ganha em real Essa quantidade Em real É inferior A mesma quantidade Em dólar Em euro Mas é muito superior A peso Entre outras coisas Esqueci o nome De todas as moedas E qual é a moeda Daqui Afinal Gente Eles trabalham Com cobre Cobre é muito pouco Cobre é o É o centavo Aumenta a quantidade Então É É o que eu estou dizendo Se for um milhão De cobre O que importa É a quantidade Pode ser cobre Um milhão de cobre É cem moedas de ouro Mas é porque eles Não tem moeda de ouro A gente vai ter que juntar Para converter em outro lugar Eu imagino Então Aumenta a quantidade De duzentos Sei lá Para a quantidade Que tu achar suficiente Faz um equivalência Em ouro Tá ligado Para mim Uma moeda de prata Estava bom Para cada um Mas Quanto que vale Uma moeda de prata Em cobre Pronto Eu estou trabalhando Veja Vou explicar mais uma vez Cobre É igual a um Bronze Igual a dez Prata Igual a cinquenta Ou igual a cem Pronto Igual a cem o que? Moedas de cobre? Se é moeda de cobre Vai lá uma moeda de ouro Ele vai pagar Ele vai pagar Duas moedas de ouro Só que em cobre Só isso Mas duas moedas de ouro Só para o grupo Não é para cada Duas para cada um É para cada Vai ser duzentas Peças de cobre Que vale duas moedas de ouro É Para cada um Só que aí Agora a quantidade Já está devida Consegue pelo menos Umas três moedas Para cada um de ouro Só que em cobre Só isso Ele não quer Ele não quer dar Aumenta de duzentos Para trezentos Pelo menos Eu estava pensando nisso Então Eu olho assim Para o chão Eu olho para ele Com nojo Então Dá pelo menos Para pagar trezentos Moedas de cobre Para cada Vamos ver se vocês Estão com sorte Tem bar Que oi? Não Não Para ganhar Habilidade Não Não tem Porque nem Com a minha presença Imponente Ele não Não se agachou Ele ia até atacar A tua presença É para intimidar E atacar Em combate Tá ligado? Você sabe Se impor Quando a situação Requer Não importa Se é combate Não importa Se é baganha Eu sei Eu sei o que eu quero Mas eu fiquei viajando Olhando o gif Dos cabelos dela voando Imaginando um tufo Faltando Tá ligado? Da flechada Que arrancou o cabelo dela Sim, mas Mas também não foi a metade Do cabelo que arrancou Não, não Eu viajei Porque o gif Foca muito no cabelo Tá ligado? Eu fiquei viajando aqui Pensando Como é que ia ficar Ah tá E aí, John Como é que vai ser? E aí, John Vamos testar Nossa sorte Para de chorar, mestre Quem não chora Não ama 86, John E aí Isso é bom Olha Foi mais do que 50% E agora Subi-te aí E agora E agora José É outra coisa E agora José Vai ser quinta E agora? Subtrai o que? 52 As viagens do mestre Relaxa É John É John Relaxa Ele já decidiu Já E tá enrolando a gente Fingindo que tá rolando Mas tem uma coisa Tá realmente rolando Pra tirar na sorte Vocês Vocês poderiam ganhar muito Ou nada Se desse Por exemplo Duas vezes 100 Não haveria aumento Nada Nada demais Um mínimo Mais 200 Que ele tinha Eu tô dizendo Isso Nada Bom Eu disse Pode aumentar Pra cada um De vocês 50 moedas Tá bom E já é muito Do que Muito mais Do que eu tava Pretendendo pagar Duas moedas e meia De ouro Pra cada um Na verdade É a pergunta Que não quer falar Bilk E aí Vai dizer o que Pra ele A pergunta é essa agora É Bilk pode não concordar Mandar ele se fuder E pronto É Que óbvio Vou respirar fundo Pra não mandar ele Enfiar essas moedas Onde não deve Eu vou olhar assim Olhar assim Pro Pro pessoal lá atrás E E mostrar Cinco mãos Assim Poxa 500 pra cada um Beleza Vai Aí o VG Tá fazendo No sim Certo Então a gente Aceita Puxa 500 pra cada um Sabe que eu imaginei Muita cena Biuk E o Capitão Conversando A galera de fundo Que tá sério Ê Ê Ê Vai mulher Faz teu nome Ele vai E diz Tudo bem Resolvam a situação E me procurem Na cidade Quando terminar Certo Foi um prazer Fazer negócios com você Eu queria dizer Eu queria dizer o mesmo Mas tudo bem Aí eu volto pra mesa O Halé Eu negociei com ele Essa cidade é muito pobre Pra pagar a gente bem Então 500 pra cada um Foi muito bom Não Não Ele queria aumentar Só 50 a mais Aí você Aceitava Então eu aceitei Você mostrou 5 dedos Oxe Sim Uma dezena pra cada Meu Deus Tu chamou a gente Também Tu chamou A gente Raul Foi Foi Aí eu viro pra ele e falo Ele é um Só isso Só olho bem sério pra ele Um é um Saúde Saúde Só gritando É melhor você Se agasalhar melhor Você já tá todo Com as cabelos Como é que vai se agasalhar Não O rapaz é que tá Espirrando aqui do meu lado Saúde Mais Mais respeito Com os outros Enfim Já aceitamos a missão Qual será o próximo passo? Achar alguém louco suficiente Pra se infiltrar E localizar Quem é que tá controlando Os goblins Calma que precisamos Planejar direito Em essa etapa Mas eu já fico pensando Como é que eu vou Descrever Eu vou aqui Na cozinha Falar com o Luiz Já já eu volto Volto pensando Como eu havia Aí no caso do Bil Que eu tinha falado Isso lá na mansão Lá na propriedade De Dona Diana Eu vou repetir O que eu Falei né Que Por assim dizer Os goblins Eles já tem uma forma De lidar Em rubia Pelo menos com goblins Mas justamente Isso que já foi repetido Que eles em grupo São Quer dizer Eles já são traiçoeiros Em grupo São muito mais perigosos E que se fosse o caso Precisaria Assim De alguém Pra Tentar descobrir Alguma informação Não digo Um infiltrado Mas até alguém Mas até alguém do grupo Pra se esconder E tentar pegar Alguma informação A distância E eu me prontifiquei Pra Tipo Não Não fazer isso Mas eu me prontifiquei Pra Enfim Deu problema Trucidar Bater Que aquela coisa De Enfim Acabar com o mal Era só chamar Mas Que Que seria justamente O reforço Aí Não sei Dependendo De quem tiver Mais Agilidade Pra se esconder Talvez seja a melhor opção Se não encontrar ninguém É Eu tô pensando É melhor a gente Procurar alguém Que seja boa Infiltração E que saiba Se esconder Pra Localizar lá Pelo meio Eu não posso Mandar O Mandar Ai meu Deus Como é o nome Daquele troço Você esqueceu O nome dos próprios Seres Como é o nome Do meu patrulheiro Não é o Bruce não Ah sim Cube Eu não posso Mandar o Cube Porque Ele pode se machucar Indo Atrás Porque ele tem Experiência com Caça Não com Um rastreio De infiltração Então pode ser Que ele vai E não volte mais Então Eu Tenho Parte de um plano Bom Bom Inicialmente Eu poderia Criar uma ilusão Pra servir como Isca E aí Quando os goblins Saírem da toca Onde Quer que seja Que eles estão A outra pessoa Vai por trás E entra Não Essa é a sua ilusão Você só consegue Criar Longe Ou pode criar No seu próprio corpo Só longe de mim Eu não posso Criar no meu corpo Não Porque Vamos supor Eu ia ter que mudar Eu ia ter que mudar O que é material em mim Não posso fazer isso Que distância você consegue criar Do fu É portanto que eu consiga Ver a ilusão Eu não sei Talvez eu possa criar Uma ilusão Que seja maior do que Do que Minha Algo intimidador Ok Mas se a ilusão For menor Ela vai Se perder Dentro de mim Eu não posso mudar Minhas roupas Ou coisas assim Você tem algum plano Bi ou o que? Até o presente momento Não Eu estou pensando Muito em Se filtrar Com uma pessoa só Inimesar o risco Mas ninguém Do grupo É bom nisso É Esse Como é seu nome mesmo Eu olhando pro Gilban Como é seu nome mesmo Leônida Pronto É Esse Gilban aqui Ele não Tem muita agilidade Só tem que servir Na hora do combate Com a muisca Vocês estão Lembrando que Bilk não sabe Onde é o local É Eu não sei Só sei que Tinha um Goblin lá E vocês quase morreram É É Verdade É Eu estava criando Um plano De infiltração Numa floresta E vocês estão deixando Sem infiltração Na floresta Meu bem Você já assistiu Naruto Naruto Ele se infiltrou Pulando nas árvores Dá pra se infiltrar Fazendo buraco No chão A pessoa Sendo cultiva Meu bem Ela passa na frente Dos Goblins E os Goblins E os Goblins Não vê É Acho melhor esperar A Raquel A Raquel A Raquel está lá Dando em cima Da hoje De novo Eu fui lá Mostrar Que eu ainda estou Ainda mais bonito Que o normal Com minha roupa nova Só que Em vez de eu chegar Já falando de mim Eu chego Mostrando A preocupação com ela Como é que ela está No trabalho Se ela está se adaptando bem Se está tudo bem Esses dias que a gente teve fora Que ela ficou sozinha Essas coisas Chego perguntando sobre ela Se está tudo bem Como é que está o trabalho Se está precisando de ajuda Alguma coisa Depois Que eu falo A minha roupa nova E pergunto Como é que eu fiquei Se estou mais bonitinho E fico conversando Depois disso Eu vou voltar E aí, Bill? Pois é A gente precisa Pelo menos Saber Quem está controlando Os Goblins Ou se eles têm algum líder Não, Bill Controle E aí Eu exidei As respostas Ao Elfo Ah, tá A cena da Lois, né? Ele chegou E oferece No coração Eu pego o cutelo dela O que é que você está fazendo aqui? Bom dia Minha senhora já voltou Bom dia Ela joga Bom dia nada Ai, meu Deus Ela joga o cutelo Na tua direção Passa longe Só me afasta assim Você tem talento Para ser uma espada assim Mas tem que treinar um pouco Não preciso treinar Com você Eu não disse que era comigo Você está com seus pensamentos em mim Eu disse só treinar Saia daqui Você só está me estressando Você só está me estressando Como é que está sendo o seu trabalho novo? Está gostando? Está do mesmo jeito Sempre fiz isso Está tudo bem Do mesmo jeito que saiu Vamos para a próxima missão em breve Outra missão? Sim Assim tão de repente Nossa vida é essa Mercenário Enfim Traz de missões Ai Eu não aguento mais ficar aqui Eu vou voltar a seguir a minha A minha mestre Tudo bem Se você vier com a gente Pelo menos sabe Que tem alguém que lhe proteja Mas e aí Você está precisando de alguma ajuda Em alguma coisa? Não sou Pode sair daqui Sai, sai, sai Aí eu vou E me escoro nesse móvel Que está aí atrás Tá ligado? Uhum Ah Se você não vai sair Eu vou Você já viu minha roupa nova? Tenho que ver E aí O que é que você achou? Caiu bem, né? Ah Deixa ele falar Imaginava que ela ia sair Ô, taverneira Sua funcionária Está abandonando o serviço Aqui na cozinha A panela no fogo Que bicho miserável Senhora Biuki Você está bem? Você está machucada? Como foi a sua aventura? Machucada não Só está com um tufo de cabelo A menos Eu me abaixo na escada Tá ligado? Na cadeira Lois Como você está Eu estou ótimo Acabou de pegar Um serviço Que não vai pagar muito E provavelmente vai matar Metade do povo Dessa mesa Mas Vamos ver Vamos ver como é que vai sair É bom ver eles Se esforçando Eu acho que eu vou querer que você venha comigo Você está trabalhando aqui para outra pessoa Não está legal Eu não acho bom levar ela não Você vai levar ela para o meio de uma floresta cheia de goblins Para quê? Ela não vai para o meio da floresta não Você acabou de dizer que ela vai junto? Eu vou Tem a carroça Ai, a carroça está quase quebrando Tem que consertar Ah, falando nisso Como é? Como é? Elfo Vai ver alguém para consertar a carroça E aí, Lois O que você acha? Vamos ver alguém para consertar a carroça Ela falou você Não fui eu Você é o único motivo que eu tenho para ir Já que ela não manda em mim Ao contrário de você Aí abriu aqui Credo, é Vamos para um quarto Vamos lá, Lois Eu não tenho nada Eu me levanto Dou a mão a ela Vamos lá, né Já que ela manda em você Ela mandou você e a gente ir para o quarto Tem que obedecer só Ah, mestre Vamos lá Me respeita Ela vai ter que dar um chute Na parte 20 John, chute nas partes 20 Mas é o que? Agilidade É um ataque normal Essa cena está icônica Meu Deus Ela vai ter um acerto Pode rolar, ataque? Ela tem um acerto crítico Rola 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 Ela vai tirar Rola 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 Foi quase Foi quase Aferta não Mas tu pode gastar tua inspiração, Bilk Para Olha aí Rola Mais um dado Felizmente estou guardando essa inspiração Vai ser muito útil Doze Doze Acho que não pega no elfo Quanto é esquiva de Tyron É certinho o doze É certinho o doze É doze Então pegou Olha aí Eu estou pensando Se eu vou usar minha evasão Ou se eu deixo bater Vai usar habilidade, sério Achei que tu não está me atacando É verdade Não, mas vai levar o que? Só um Até que ela tem de força Três Vai levar só três de dano Só um dano vergonhoso É Três de dano O mestre Como é que eu faço Para usar a evasão Mas Fazendo de conta Que Para ela achar Que ela acertou Já vamos blefar É Você Usa a evasão Mas finge que levou Depois que Você Rolar a evasão Que realmente Não for acertado Você rola aí Seu teste de inteligência Em atuação Ou blefar Não, mas eu não quero Se você tiver algum bônus Eu não quero fazer O showzinho De que Ai, ai Doeu Não É só Para ela Só a luz Vai saber Que Encostou Porque eu deixei Tá ligado? Entendi Então é só Sua defesa Normal Você vai Boquear Ao invasão Beleza Então Joga aí novamente O ataque Para ver se tu consegue De novo Porque de novo Porque tem que rolar Novamente A habilidade dele permite isso Mas se tu acertar de novo Aí tu acertou mesmo Olha aí Acertou mesmo É Tira o dano Três É, beleza O dano é três Eu faço só o Mas é um três Que arreia Sim Ela levantou Ela sentiu Que tu ia para o lado Ela desviou o chute E assim Pá É Ai eu Ah Você não precisa Começando a temer Você não precisa Ser tão agressiva Se queria Tocar em mim Mulher E você não precisa Ser tão parado Assim Estava apenas Fazendo a piada Sua mestra Que disse Para a gente Ir para o quarto Ela é catarada Rapidinho Véi Estava se traçando Um pano Não Vamos infiltrar Os golpes Estava gravando Pausa Vamos discutir Relacionamento É Eu sou a mestra Que disse Pra Ai Você bate forte É A boa Candidata Para Estar Do meu lado Sim Sua mestra Que disse Para você Fazer isso A safada É ela Ai eu chego Mais perto Dela Fala mais baixinho Foi feito A gente Na fazenda Que eu disse A ela Eu disse A ela Para ela Enganar O véio Ela já Estava falando Em tirar A roupa E seminui Não sei o que Ninguém falou isso Ela que é Muito poluída Mas eu falei Só para a luz Ouvir Eu falei Só para a luz Ouvir Percepção Se quiser ouvir Senhora Biuk Você iria Tirar a roupa Para um velho Ela O que O que Você está falando É um sacado Morda a sua língua É sério Tu vai morder a língua Era só um Era só um Truque Para Para ela Enganar Vai morder Pode 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 Joga aí Vai morder a língua Fecha de vontade Como é a primeira vez Que tu está usando Lê aí a habilidade Para a gente Biuk A voz de comando Um Você está acostumado A dar ordens E ser obedecido Você ordena um aliado A fazer uma ação E ele imediatamente Realiza aquela ação O alvo pode resistir Se desejar Com um teste de vontade Dificuldade igual A minha Determinação E essa deve ser Uma ação simples O alvo não pode usar Nenhuma habilidade Do tipo ação Quando realizá-la Então é Uma reação É uma ação simples Morder a língua E essa habilidade É o que Bom Bom Tu vai fazer teste de vontade Não Eu quero saber O que essa habilidade é Porque meu Elfo é imundo Encantamento Essas paradas Que faz ele agir Contra a vontade dele É uma técnica Voz de comando Eu falei Tu faz Acabou Sim Mas uma coisa Que comando O outro Tem que ser Alguma coisa Tem que ser Uma magia Um encantamento Alguma coisa É isso que eu quero entender É uma técnica Eu quero entender Não é nem pra resistir Eu quero entender Porque já fica valendo Pro jogo todo Tem aqui Habilidade e característica Ação Não tá falando É característica Habilidade e característica Voz de comando Tá no tebre É no tebre Viz Quanto é característica É um negócio Da pessoa mesmo A pessoa fala A outra faz Inconscientemente Que é uma habilidade Básica A classe do Senescal É uma classe Voltada para Pessoas de Autoridade Normalmente São pessoas Que tem algum Cargo Com oposição No exército E essas são Pessoas que Além Além de serem Dotadas De uma Inteligência De combate Elas tem Um tipo De força Em sua voz Uma autoridade De verdade Que faz com que As pessoas Sigam o que Resumindo Não é uma magia É o que eu tô entendendo Não é magia Não é magia Nem pra isso Eu quero saber Pra geral Porque O que são Os encantamentos Em Mighty Blade Oi É magia Qualquer magia É encantamento É Não Então eu sou imune A todas as magias O que tem esse efeito Né Acho que É magia Acho que Trata Um efeito No encantamento Tipo Ah você vai Encantar o alvo Eu acho que é isso Geralmente No final da magia Tem dizendo É um efeito Mental É um efeito De medo Entendeu Acho que encantamento É efeito mental E efeito de medo Pronto Eu tô aqui no Vagicom Mandando um Que é habilidade do tipo Aqui ó Nenhuma habilidade do tipo Ação Quando realizá-la Que é justamente Efeito Essa deve ser Uma ação simples O alvo não pode usar Nenhuma habilidade do tipo Ação Quando realizá-la Pronto É só a reação Por assim dizer Não Não é reação É habilidade do tipo Ação Tipo Não Tô dizendo assim Que o efeito Que causa nele Se ele não passar É a reação Ao teu comando Tá ligado? Ah sim É ele nota Que tem um comando Uhum Não Eu tô ligado Que a ação Pronto Só A pena Os encantamentos São muito raros Então São Nem vale a pena Sem É mais usado Por Bardos Encantamentos Olha aí Alguém chamou o bardo Dofu já tá lá Na ilusão É os que mais usam Foi de tanto Andar com o dofu Eu fiquei imune É Olha aí Tipo isso Vai tentar resistir Tairon Eu não Vai se aceitar Agora eu quero Que ela Escuta a conversa Primeiro Que eu interpretei Falei meio baixinho Você então interprete Você me mordendo A língua Primeiro Eu quero saber Se você ouvir A conversa Pra poder se abusar Não Eu ouvi O que a Lois falou Que eu ia ficar Pelada Na frente de um velho Isso é uma Assim Uma audácia Muito grande Então morda a sua língua Antes de falar de mim Tudo bem Ele tá Enquanto ele tá Falando Aí a Lois dá O pulo Aí ele vai falar Aí dá aquela enganchada Aí bota a massinha Daí Da porra Iniminuir a bochecha Pra ficar fazendo isso A Lois vai ficar rindo Vou voltar Com meu trabalho Com licença Se você me abandonar O trabalho Falar nisso A panela Deve ter queimado Há um tempão Que você tá aqui Deixou lá no fogo Então se aproxima De vocês Fica entre O bardo E o E o elfo Escolha assim Com a mão No ombro De vocês dois E fala Eu espero Que essa quantia Que discutir Com A sua amiga Educada Seja de boa Valia Para vocês Eu queria Poder pagar Melhor Para vocês Mas Quero que Entenda Que Nós não Podemos Capitão Sua Amizade Além do Pagamento É bem-vinda É bom Saber Meu E pode Chamar Ela de Mano Eu não sei Se eu deixei Claro Mas Eu espero Que essa Seja uma Missão De extermínio Eu Eu não tenho Nenhuma compaixão Com goblins Eu Eu Eles são aceitos E tratados Como iguais Mas Não aqui Esses Seis Não estão Nos tratando Da mesma forma Para que A gente Haja assim Com eles Eu vou Dizer a verdade Se vocês Fizerem Que Em cada um Deles Se a gente Vai matar Todos Que aparecerem Na nossa Frente Porque Todos Que aparecerem Vão tentar Matar A gente Também Mas Vou ser bem Sincero O objetivo Da gente É matar O chefe Porque Matando O chefe Eles vão Se dispersar O goblin É que nem Barata Vai ter Milhares Centenas Não dá Para matar Todos Não Eu já Pego A deixa De eu Hackear E falo O objetivo Está bem Claro O objetivo Está bem Claro E caso Quem esteja No comando Desista De atacar A cidade Não Não É no caso Cesse os ataques Não Não continue A perturbar Eles também Têm O direito Deles Apesar Do que já Aconteceu Só isso É né Se eles Desistirem E forem embora Por mim Tudo bem O que é que você Acha Adolfo Eu acho Que é a melhor Estratégia Que nós temos No momento E não se preocupe Capitão Iremos dar o máximo Que nós temos Para derrotar Os goblin Eles não serão Mais problema Para essa Vila E o que é bom É Pode deixar A gente vai matar Afinal Afinal A gente está com Os exterminadores De goblins Sim Sim Mataram Centenas Mataram Centenas Mataram Centenas Sem matar O chefe O chefe Fugiu da gente Infelizmente Foi isso que aconteceu Dessa vez Ele não vai fugir Eu vou estar lá Mas Só para Uma coisa Fiquei na curiosidade E a perícia De sedução É isso aqui Teste Vontade Eu faço vontade? Estranho Vixe Sedução É com vontade Seduzir É de vontade Eu achava vontade E a pessoa Que vai resistir Não eu Que estou fazendo Mas beleza Ei mestre Dá para ter feito O teste de sedução Lá na cozinha Antes de ter vindo Para a sala Para já deixar A bichinha estremecida Devagarzinho De pouquinho De pouquinho Você vai chegando No objetivo De pouquinho Em pouquinho Você vai chegando No objetivo Devagarzinho É só não tirar A falha crítica Tem aqui Tem aqui Descrito Faça um confronto De vontade Com o alvo Se vencer o teste O alvo torna-se amigável É vontade Contra vontade Não estou falando Se você for seduzir É vontade Contra vontade Sim E aí Ela já é amigável Ela vai para que ponto Acima disso E se eu falhar Ela vai para que ponto Abaixo disso Vai deixar de ser amigável Para ser raivosa Ela já está Toda hora Então Vou perder nada Se eu falhar Eu vou Sim Só o big one Tem aqui Em caso de empate Ou se o resultado Do alvo for mais alto Ele não está interessado A tentativa pode Nem sequer ter sido percebida Então Só ignorar Agora falha crítica Vai ser engraçado É Falha crítica Vai ser engraçado Eu posso fazer O teste retroativo Mas como se eu tivesse Feito lá na cozinha Flashback Quero fazer o teste De sedução Na frente de todo mundo Não Aproveitar que estava Jô não está mutado Não, né? Não, está não Beleza Que o Jô estava falando Eu não estava escutando Estou ouvindo Agora sim Vontade Estou ouvindo Pronto Minha internet Deu um delay aqui Jorge Antes de eu enrolar Lê aí A perícia toda Tá bom Sedução Sedução Como a capacidade De usar o desejo Do outro Para torná-lo mais suscetível A sua sugestão Normalmente usando O seu carisma Para isso Se favores Ou bem Estiverem envolvidos A questão Passa a ser De negociação Do que sedução Sedução Geralmente é usada Com relação ao gênero Oposto Mas isso não é Uma regra absoluta Perceba que Tentar seduzir Uma criatura Do mesmo gênero Do personagem Pode ofender o alvo Mesmo que o personagem Tenha sucesso Faça um confronto De vontade com o alvo Se vencer o teste O alvo torna-se amigável Em caso de empate Se o resultado do alvo For mais alto Ele não está interessado Ou a tentativa Pode nem sequer Ter sido percebida Tem mais coisa Mas quer que eu continue Ou tipo Tá bom até aqui É uma perícia grande Não deu pra ouvir Você falou Mas a voz não saiu Você pode continuar Ok Caso o personagem Tenha uma falha crítica No teste Independente do resultado Do alvo Sua aproximação Terá sido considerada Grosseira e ofensiva E o alvo Torna-se Inamistoso Ou até mesmo Agressivo Um personagem Amigável Estará inclinado A ajudar o personagem Talvez oferecendo Informações Ou mesmo Oferecendo algum Pequeno presente Como uma bebida Ou uma refeição Por exemplo Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Tem A raça dos personagens Envolvidos É relevante Para esse teste Há três grandes Classificações Aí que ele fala Tipo, biologia e origem Há interações Entre esfinges e humanoides Ou esfinges de outras raças Sempre devem ser tratadas Como se o personagem Fosse inapto Em sua tentativa De sedução Que aí é Centauro, Naga e Tritão Draconiano, Grótons Naga e Tritão Por terem características Biológicas muito distantes Das outras raças Sempre impõe Um redutor de menos quatro Em suas tentativas De sedução Que é cumulativo Por interagir Com humanoide Ou esfinge Com qualquer outra raça Esse redutor É reduzido para menos dois Quando essas raças Interagem entre si No finzinho aqui já Os marroques São um caso à parte Já que eles são Biologicamente muito distantes De todas as outras raças E suas tentativas De sedução Com membros De quaisquer outras raças Sempre tem um redutor De menos quatro Entre os humanoides Há um redutor De menos dois Quando uma espécie Originária de Gaian Que aí são os Astérios Os Hamelins Os Jubans E o O Tylox Interage com as outras Raças humanoides Aí fala aqui O Juban O Juban só se ferrou Aqui Enfim Esse redutor Não se aplica Quando essas raças Interagem com outras Raças da mesma origem Finalmente Os Goblins São universalmente Desprezados Melhor E suas tentativas De sedução Sempre estão sujeitas Do redutor De menos dois Mesmo com relação As outros Goblins Traduzindo É um elfo Com um humano Tá de boa É Tá de boa Tá super de boa Inclusive Vamos lá Torcer Pra dar um acerto Crítico Vai fazer outro teste Vai Eu cheguei Ele está determinado Não É só Ir a parana As arestas Devagarzinho Não dando falha crítica Eu estou feliz Bora Rovito Não me decepciona É hora de mexer Nos quadrifonte Do Rovito Quando o cara Quer muito Que não dê falha crítica A chance de dar É muito alta Que o resultado É miserável É porque o Rovito Escuta Tá vendo Tu Peixe Olha aí Caramba Eu ainda disse Que ia dar falha crítica O Rovito escutou O Rovito escutou E isso vai Pra dar falha Meu irmão Do Wilson Kennell É pra tua cara Sai daqui Então é justificável O que já aconteceu É pô Combinou com ela Ter jogado com o Telo E ter vindo espancar o cara Meu irmão Eu estava com vontade De jogar à vontade Só pra ela Pelo roleplay Mas eu tinha dentro de mim De que ia dar falha crítica Eu tinha certeza Dentro de mim Que ia dar falha Meu irmão Doidado Caramba Bicho Eu já esperava Que ia dar falha Não sei porquê É muito É assim Aí já bota no YouTube É assim que se completa O roleplay Falha crítica Agora ela não ficou Muito longe não Por isso que ela tirou Um e o quatro Também Bichinha Massa Que a vontade dela É igual a minha A força dela É igual a minha Tá tudo combinando Eu vou chegar em turma Paciência Vai mais alguém Pra floresta Além de vocês Não Bilk vai levar O cube Bilk não tá saindo Tua voz Não tá mutado Não Mas não tá saindo Tua voz Que horas é Nesse momento No jogo São exatamente Treze horas e meia Eu tenho que consertar Aquela carroça Todo mundo ouviu Aqueles barulhos estranhos Nas rodas Então É melhor a gente Primeiro consertar a carroça E eu ver se Alguém mais lá Do meu secto Vai querer ir E nesse caso Alguém vai ter que Ficar na carroça Pra proteger eles Ok Vocês se lembram Que nós podemos Falar com o Ferreiro Sim Antes de partir A gente tem que Comprar equipamentos Novos Melhorar Recuperar os nossos E tudo mais Aproveitar que Temos dinheiro Falar nisso Vamos dividir A recompensa Dessa última agora Porque aí A gente já fica sabendo Quanto cada um tem Pra gastar Ok Chegou a hora Eu pego a bolsa Com moedas E coloco assim Em cima da mesa E meio que abro Só contar pessoal Não tem vida aí Eu confio em você Ok Eu pego a bolsa E começo a contar Só que era um olho Na moeda E outro olho Meio que Com medo de Meio que falar alguma coisa E aí Faço a divisão Igualmente Foi quanto Ficou com Olha Eu contei 100 Aqui Mas está faltando Porque assim Eu entrei com duas pessoas Né É pra ser 200 Mas os seus servos Não Entram na conta Por que não entram Eles também são seres vivos São gente Eles comem também Sim Sim mas é você Responsável por eles É meio que É você que paga A comida deles Por isso mesmo É proporcional Às pessoas Que eu estou Que eu estou aqui Bancando Não Se você quiser Que eles Recebam parte da quantia Liberta-os E eles farão parte Do grupo Como um iguete Não é só escravo Não É diferente Eles estão Porque eles querem Estar comigo Então Precisa Se ele vai receber Seu salário Ou se ele vai receber As recompensas E spoiler Das missões Aí quando eu vou falar O Bruce Tudo bem Pode deixar Eu só viro assim E falo É Eu acredito que Bem Não estava esperando Algo Mas o que a Ré Precisar Eu Eu ajudarei Nas Nas finanças Ela Ela literalmente Salvou minha vida Todos nós Devemos Devemos Agradecimento A Ré E você Precisar Ré Fale com a gente Que a gente está por aqui Vocês também Deviam agradecer Aos Aos remédios Que o Dewey fabrica Né Não Eu vejo ninguém Agradecer Nos remédios dele Não usei nada Nos remédios dele Desde o primeiro Eu sei Eu sei Fala Ricardo Eu sou grato A todos os Cês Trabalhos deles Depois que eu falo isso Tipo Não usei nada dele Não Aí depois eu olho Assim Não Obrigado Pelo serem preparos Também Eu viro pra Bill Aqui e falo Desde o primeiro Momento E de tudo Que aconteceu E depois Tudo que aconteceu Nunca deixei de agradecer Mas se você faz questão Novamente Mais uma vez Eu agradeço De nada De nada Para com isso Me deixa vergonhado Desse jeito Aí Gilban Rola a vontade Meu irmão Olha aquela pose Que o cara só está com o braço cruzado Olhando Tipo Aquela pose Tipo Eles só estão observando Eles já percebeu Como é que o grupo está funcionando Tem um ali O outro tira onda O outro é centena de goblins E a outra É imponente É toda poderosa Melhor grupo Para enfrentar goblins Chegando Tem que fazer sentido Oxe Dá Olha lá Dá pra comprar Na cidade de Mahakam Vocês Ou não Vocês vão encontrar No mercado Pessoas vendendo Armas e armaduras simples Só O material Que realmente tem No livro Sem Adição De qualidade Alta Ou O que? Vocês só encontram Os equipamentos Comuns Certo Vamos ver aqui O livro Quero nada Já tem a espada curta Né? Qual dúvida? Eu no seu Gábio Que comprava Uma espada Ongra Pro Bruce Ele está Com Aí ele está Com a espada curta É verdade Uma armadura Melhor Verdade Ai meu Deus Esqueci o que eu ia perguntar Não O da armadura Eu estou lembrado Ah esqueci Daqui a pouco eu lembro Realmente esqueci De fugir agora Tua armadura Está com Redutor De menos um Para ataques mirados No teu braço Sim É isso Então Isso que eu estava lembrado E tipo Vai perguntar Quanto que ia custar O serviço Assim Lembrei Lembrei É o seguinte É Caso é um Entro agora Mas tipo Tem ícaro O personagem ícaro Que é Andrew Aí vai dividir Então dividiria por cinco Ou vai dividir por quatro Como é que fica isso Só para entender Vocês dividiram por cinco Não é isso É isso que eu quero saber Estou perguntando Só para o Pode ficar sem Com Com cada um Tá bom Beleza O mestre falou A gente só Ok A gente só Só concorda Mais cem Beleza John Quanto vai ser o reparo No meu Na minha armadura Do antebraço esquerdo Cinco moedas Só Beleza Oxi Primeira coisa que o Leão Vai resolver é isso A Bocos vai até apagar Aqui da minha ficha Essa observação No bloqueio Pronto Aí meu bloqueio Não fica Ah foi mal As espadas Eu acho que estão Em bom estado A madura Na geral Só teve esse dano Maior Fica à disposição Aí falando Se alguém Se faltar alguma coisa Tá tranquilo Porque ele já tem Tudo que precisa mesmo Tem mais provisões Pode pôr Vai lá Vai comprar alguma coisa Ah Jorge Cara Eu não vejo nada Que esteja precisando Só o reparo Se tu tiver alguma sugestão Tu que criou esse personagem Tipo Tu já jogou com ele Com outro nome Essas coisas Algumas outras habilidades Mas tipo As espadas estão ok Ele só tem isso pra usar Ele já tem mochila Corda O que precisa Só o reparo mesmo Da armadura Pra ele ficar Com o bloqueio Que ele precisa Eu vejo que é o mais É o tipo É o que pede Tá ligado agora Quantas moedas Você tem disponível Jair Eu tinha 17 Mas 100 Menos 5 Eu tenho 112 moedas Nesse exato momento Eu tenho 112 Inclusive Até não faço provisão Oi Oi Talvez você queira Comprar Um antídoto Novo Hum Cadê o kit Tá Que custa 25 moedas Ou uma porção De vida Que custa 50 Hum Tá O kit de cura Ele tem 5 usos Tu disse Que conversou Com a pessoa Que criou Beleza Eu já usei Pode ser então Eu vou Fico Ficam os 3 usos Eu vou pegar Uma poção de cura E o antídoto Pronto E já fecha A minha continha Ok Ok Pode diminuir 75 Dos teus 2 Dos teus 3 usos Dofo vai comprar Alguma coisa Vou sim Se quiser pular Tô olhando aqui Peraí Sem problema Qual é a página Qual é a página Que os equipamentos Vou te dizer agora Que armadura Simples Começa na 163 Que é armaduras Armaduras E armas é antes Armas é antes Então vamos lá Para armas Armas começa Que é o itens No geral Pronto Melhor dizendo Equipamento geral 154 Beleza Aí depois vem Armas e Armadura Aqui uma poção De cura Não posso ter Espada longa Porque precisa De força 4 Pronto Os arcos Não ficam Os arcos Ficam separados 3 1 Eu consigo Eu consigo Quanto Nos meus Itens Que eu tenho Para revender Quando você Vender um item Usado Você vende Por metade Do preço Beleza O arco Simples Eu vou vender Ele custa 75 Então Eu recebo Metade Disso Certo Arredondado Para baixo Tá bom Mas você pode Tentar Barganhar Não Vou Agilizar O jogo Ok Simples 37 Mais 37 Pior Pior não Moedas Aí o arco Composto Poxa Quando eu for Para força 4 Vai mudar Bastante Porque aí eu pego Um arco de guerra E pego uma espada Longa Que eu não posso Usar nenhum dos Dez com força 3 Arco composto Menos 175 Se você já comprava Já que tu Vai upar No final da sessão É né Não tava Eu pensei nisso Mas tipo Porra Eu não vou poder Usar o arco Tu tem força Quanto? 3 Força 3 né No nível Tu vai botar Um em força Com certeza Vai ser força Agilidade Força Agilidade Força Agilidade Até o fim E aí Se ainda tiver Combate Hoje Eu já não posso Usar Eu tinha planejado Para ter Combate Hoje Tem tempo Eu espero que tenha Tá mas Depois eu compro Vou comprar O que eu posso usar Por enquanto E foi triste Tá bom Arco simples Arco composto Bilk Sua vez Eu vou comprar Uma espada longa Para o Bruce E um escudo médio Total dá 275 Eu vou comprar Dois elixir de cura Elixir Ou poção Agora o kit Kit de cura Eu não sei se vai dar Para comprar Carinha o kit Elixir ou poção E tem a diferença A diferença Tá no preço Quer dizer Aqui tem elixir Elixir de cura Que é 50 E vou comprar E vou comprar Dois elixir Do cola Cola carne A armadura Também não posso Pegar Uma armadura Melhor Por causa da força Pronto E o contexto Da carroça Vai ser quanto Você vai gastar 25 moedas Para fazer um reparo Total Nas rodas Os cavalos Foram Alimentados O garoto Escovou bem Os cabelos Do cavalo Então No total Eu gastei 400 500 500 501 Quer dizer 500 Ok 50 Teve algum gasto A mais Além Além da moeda Que vocês ficarem Olhando Não Não Só Só Esse gasto Até então Então Foi 501 Ai Fiquei pobre Vida de aventureia É assim Fica rico Fica rico Fica rico Fica pobre Fica rico Fica pobre Eu lembrei Exatamente Disso Jura Nossa Já você Fica automático Pensa bem Tô cansado De ficar Esse filme Faz sucesso Ai também Sim Eu sou do nordeste É o bar Do nordestino Aquele bicho Não sabe O que é Do nordeste Eu sou de Fortaleza Ceará Falando nisso E o dinheiro Que a Que a Lois ganhou Trabalhando na taverna Você lembra Do acordo 357 É quantos dias Eu passei Passou 357 Era 25 Por semana Correto É Só que Era Era esse preço Já pagando A estadia Mas a gente Não tá nem usando A estadia Essa questão Os quartos Foram reservados Se não usou Por fazer Pois é Deixa Eu venho só 25 10 moedas De cobre Pra ela Se bem que Ela nem tá Passando fome Também Aqui na taverna E o que comprou Pequenas empresas Grande negócio Fora da taverna Tá fazendo dinheiro Ai eu ganhei uns 25 Tirando que ela ainda Recebe Das terras dela Uma Quantia mensal De impostos Ambezadinha né Isso Nem diz a informação Aos companheiros né Não é Claro Sem essa informação Já tiram Minhas tripas Imagina Meu Deus Imagina se a gente Realmente tirasse Alguma coisa dela Como é que ia ser Não Não usou Nada Esse povo Não usou Nada Se eu errar Que eu soubesse Eu ia seduzir Biuki Não Veja só Tem um arco Aqui ó Bonito Eu vou ficar Muito bem Com esse arco Não Ela é muito Ela é muito Criancinha Dá pra seduzir não Mas a Mas a Cozinheira dela Ali é outra história Ah Do mesmo jeito Que Do mesmo jeito Que deu dois um Hoje Vai ter outro dia Que vai dar dois seis Aí nesse dia É Você viu O tamanho Do cutelo dela Ah Garoto Deixou calado Mestre Eu comprei Um arco Composto Comprei Uma poção De antídoto E uma poção De vida Já descontei O dinheiro Já atualizei Tudo Vou só atualizar A macro Com o dano Do arco Novo Vendi meu arco Curto E comprei O outro Pro lugar Acredito Que ele já Vinha com as Flechas Então Beleza Vem não Meu Deus do céu Tem aqui Embaixo dos arcos O preço da munição Irmão O Tchon vai fazer A gente vender Tudo Quando você Compra Ele vem com Aquela A munição Que acompanha O arco Mais beleza É verdade Vem Tá bom Tô numa flecha Pronto Agora o resto Secou Quanto é Ao Java De quantas flechas Mestre Adianta aí Vê só Ao Java comum É 10 Ao Java comum É 10 Fecha comum É 2 É o que É Uma flecha comum É 2 Sim Eu quero o preço De uma flecha Meu filho Eu quero O maior Que tiver aí Você não Tá entendendo Se uma flecha É 2 E uma Ao Java Cabe 20 Logo Uma ao Java É 40 20 20 flechas São 40 Eu vou Querer Eu não sei Se eu compro Mais de 20 Flechas Acho que não É um exagero É Vai ser 20 Flechas Mais que 20 Já é exagerado Agora Faz todo sentido Aquela skill Do patrudeiro Onde ele Fabrica Suas próprias Flechas Porque É carinho Viu É crise É quarentena Menina aí 20 flechas Acabei Acabei a feira Eu vou mover Vocês Para o outro Mapa Assim que Meu Oi Ricardo Nosso bardo Fazer minhas compras Também Pedi para pular Mas agora Eu quero Beleza Eu vou Aqui no banheiro E já pronto Mas continue aí Vai Eu vou comprar O arco composto Também Aí vai ser Arco composto As 20 flechas Vou comprar Um kit de cura Vou comprar Um alaúde E uma passão de mão Ok Ok Então 365 Vou ficar Um 205 Já Mover Vocês Para lá Sim Eu ainda tenho Aquele veneno Sonífero Que o Dewey fez Aham Pronto É Eu vou fazer Assim Eu vou Levar O Cube A Reia E o Dewey Para ficar Na carroça Enquanto a gente Explora o local Aí Vocês Vocês Outros Alguém deve ficar Com eles Quem é que vai ficar No caso Eu preciso ir na frente Eu vou ter que ficar na frente Então para ficar assim For o caso Precisar Eu fico Mas como eu vou ter que ser Um batedor também Na frente Fica mais complicado Aí pode ser Vamos ver Quando o Ricardo voltar Eu pensei em Dofu Porque ele vai atacar Com arco também Talvez Tayron No caso Levar aqui Vai na frente Eu vou ficar Eu vou ficar De arco Até a galera aparecer E aí Eu já tenho Uma vantagem De ir atirando Neles Enquanto eles estão Chegando Já vou Tirando dano Quando os caras Chegarem perto Aí eu vou Para o combate A gente não vai Entrar na mata De carroça Não A carroça Fica fora Vamos colocar Estratégico Na estrada Aí Dá até Para matar O Cube Para ajudar A rastrear Mas o Dio E a Réia Vão ter que ficar Na carroça E serem Protegidos O Bruce Você poderia ficar Com eles não? Ele é meu guarda-costas Ele vai Contigo Todo jeito Tá É Ele tem que vir Comer Senão eu morro Dependei de vocês Eu morro Que isso Eu já vou Para que você Seja alvejado Tá certo Eu quero que a flecha Vem Mas é porque É porque O menino O Bruce Ele tem Uma habilidade Que ele se mete Na minha frente Entendi Aham Sim É por isso E qualquer Esse último caso Fica entre eu Ou o Tyron Porque já vai ter Um Juban Dofu é bom Por causa da ilusão Na frente Então tu faz É aquele negócio A gente não vai ter Como pegar Os goblins De surpresa não No fim das contas É isso Eles que vão Surpreender a gente Agora cortando Cortando pro Alph A gente Tá entrando No lugar deles A gente vai ser Surpreendido Com certeza É Vai entrar aqui pro Alph Se tivesse Acontecido Assim De uma surpresa A gente poderia ter Conseguido Entrar normalmente Se a surpresa Acontecesse hoje Eu vou aí Eu me perdi Porque eu enfatizei Muito A gente ir atrás De alguém Tipo um lá De coisa assim Pra gente contratar Ah é Mas o jogador Não vai jogar hoje Fazer o que? Pois é Não vou escutar O jogo Carra dele Vamos embora E assim Ah deixa O que a gente tá falando Ricardo É porque Uma carroça Não vai realmente Entrar Vai ter que ficar Seria pra alguém Ficar cuidando Tá ligado? Aí é isso Que a gente tava E como o Tayron Falou aí Que como a gente Vai entrar no território Dos inimigos Então a vantagem É deles A gente não tem Nenhum A princípio Não pode acontecer Mas a vantagem É deles Claro que eu vou Jogar flutividade Pra ir escondidinho Mas A vantagem É deles Deixa a ré Tira a ré Daí Bota a ré Lá pra carroça Mas que ré Não vai ficar aí não A ré A ré Vai ficar na carroça Então Alguém se ferir Lute Sai correndo Até a carroça Aquela cura Mas Poxa Eu vi O Leirraquiel Já correu aí Nesse mapa Duas vezes Ele já sabe Até o caminho Mais curto Verdade Verdade É porque a ré Ela pode Ela pode curar Em combate Não com a magia Mas com os kits Ela tem Médico de Médico de campo Deixa ela lá Na carroça E vamos seguir Tô indo com O escudo Tá nas costas E o arco Tá na mão Apóstolo Mestre Já com a flecha Pronta Profitivamente Tentando Fazer todo O silêncio Do mundo A gente Chegar Antes de 30 minutos Lá Não Então Vou fazer Ilusão Agora não Eu vou Ficar um pouco Atrás De Leirraquiel Porque eu faço Mais barulho Contra a armadura Fico atrás E vou ficar Tipo Com a mão Na espada longa Já empunhar Na hora que precisar Estou Caminhando Atrás Também Tentando Ser Sarrateiro Com umas Cascas De Borde Bom Abio Para não Trazer Todos Seus Seguidores Para o Mapa Eu vou Considerar Que eles Estão Na Carroça Você Consegue Controlar A Carroça Deixa eu Ver Sim Move Ela Para eu Ver Vocês Deixam Mahakam São Mais ou Menos Duas Horhas Da Tarde Viajam Calmamente Pela Estrada Até Que Finalmente Vocês Adentram Num Pequeno Bosque A Estrada Segue Floresta Dentro Vocês Vêm Muitos Pinheiros Algumas Maçanheiras Perdidas Muitas Outras Ávores Que vocês Até Desconhecem Muitas Delas São Verdejantes Outras Porém Suas Flores Flores Estão Um Pouco Mais Alaranjadas Anunciando Que logo logo O outono Estará Chegando Vocês Ficando Ficando Alta A Gama Que Outora Não Alcançava Seus Calcanhares Agora Já Alcançam As Suas Canelas Os Seus Joelhos Mas Mas Eu Escreve Bora Bora lá A Gama Que Outrora Batia Nos Seus Calcanhares Agora Aqui Podem Podem Agir A Partir De Agora Manda Ricardo Quero ter Para Mandar Enquanto A Estava Seguindo Enquanto O grupo Caminhava Em direção A Batalha Dos Goblins Eu ia recitando Uma canção Barba Que era mais ou Menos Assim Esta é uma História De luta De amor Entre duas Pessoas Que duelam Sem pudor Um Reconquistar O coração Da amada E rejeita Com veemência A carne vestida Dada Será que O nobre Elf Irá alcançar O afeto Da cozinheira Que só vai Reclamar Esse mistério Só o tempo Será capaz De dizer Se brigarão Para sempre O amor Irá florescer Massa Bicho Aí quando ele Termina Eu viro Assim Fabiola Tu ainda Vai levar Ela Para o altar Comigo Tu vai ver Só se tiver Um título Nobre Você Eu sou Elfo Sou nobre De best Tá De ser Raça Nobre Ah Né É Verdade É Verdade Posso fazer O que É Verdade Vive No meio Das Matas No meio Dos matas O que Quer dizer Que é Nobre É Raça Nobre Pega No meio Da estrada Aparece O vigia Opa Tá Os goblins No camburão Entulhados Trita goblins Um por cima Do outro No camburão Resolvemos Já Tá Suado Acabou a Sessão De hoje Cara Ficou massa Ficou massa Viu Ricardo A canção Ficou Legal né Ficou top Valeu Valeu É né Depois daquele Daquela cena Não Mas O Le Carriel Já tá entendendo Le Carriel Ficava de John Fala errado Falei Raquiel Já tá entendendo O esquema Ele chegou Conversando Nas outras vezes Aí agora Ele já chegou Tendo mostrar Preocupação Cuidar da boizinha E todas as vezes A boizinha é agressiva Na próxima vez Ele já vai chegar Sendo agressivo também Que o negócio Ela é muito violenta O negócio que ela gosta É violento Eu tô sentindo Que ela quer Uma pegada forte Com a violência Ele já vai chegar Com tudo Na próxima É para voltar Para os goblins Vocês estão conversando E tal Vou jogar Fortividade Mas A gente começa A escutar De longe Assim Aquelas vozes Distantes Trazidas pelo vento Aparentemente Um tipo De conversa Mas vocês Não entendem A língua dos goblins Olha aí Olha aí Eles conversam Vem numa direção Mais ou menos Para aqui Para cima Eu olho aí Para as trevas O que é que eu vejo? Vê algumas aves Uma entrada Entre Um outro monte Tô vendo não Tá tudo escuro É nesse escuro Que tá esse barulho? Tô revelando Para vocês O Skype ainda deve estar Com um delayzinho Beleza Fortividade é o que? Agilidade, né? Depende Se você Quiser Se mover Despercebido Você rola Com agilidade Se você quiser Se esconder É com inteligência E meu Rol Que travou de novo Agilidade Mestre Eu vou andando Onze Não sei não Com o ar Com o ar Devagarzinho Assim Me escondendo Fazendo silêncio Eu também Vou tentar Fortividade Eu vou tentar Embora Tenha Na verdade Eu fico inapto Por causa da minha armadura Esse detalhe ainda Meu Deus Se mexer E se revela Fica aí Parado Qualquer coisa Tu vem morrendo Qualquer coisa Tu dá uma carreira Eu só fico parado Que a minha armadura Realmente Não vai ajudar Nessa situação Eu falo Leon Fica aí Fica aí Que tu chama muita atenção Qualquer coisa Tu vem pra cima Melhor a gente usar Essas árvores Como cobertura É com certeza Sim Tu só vê o Juban Andando De repente Ele Para Tudo bem E Só um instantinho Que meu Google fechou Novamente Tá tranquilo Essa versão Ela já Tropechou O Google O Google O navegador O navegador Ah O Google Beleza É porque Eu uso o navegador Do Google Como Eu uso o Google Chrome Também Eu tô usando O Skype E o Roll20 No Google Chrome Eu uso o Firefox O Firefox até que é bom É Momento Divulgação De navegadores Google Chrome Firefox A gente já falou Desses dois Fala mais de qual Agora Paga nós aí Viu Google Chrome Paga nós Eu uso Opera 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 também é bom Paga nós O único que não presta É o Edge Da Microsoft A gente não precisa pagar Não Não quero o seu dinheiro Não Aquele que se instala Sozinho Não pague nós Nem tente Que a gente não quer não Mas O Mozilla E o Chrome É bem-vindo O navegador É o navegador O navegador O navegador Do Opera Ele tem uma Inteligência artificial Própria O Opera é possuído Colocar piruto O Opera é sinistro Eu gosto só dele Eu acho que é legal Pra celular Pra PC Não É porque No outro notebook Que eu tinha Que era Bem mais fraquinho Eles tentavam usar O máximo De coisa otimizada O Opera Foi o que caiu Como uma luva E me ajudou muito Por isso que eu gosto Tá ligado Sim Foi uma necessidade Que Terminou Ficando Ele é simples demais Pra configurar Por isso que eu gosto Não que eu Pronto Eu comecei usando Mozilla Depois usei Chrome E aí fui pro Opera E fiquei Opera Já usei quase todos Também Agora o da Microsoft Não dá não O Microsoft Edge É Não Dizem que ele é o melhor Dizem que ele é o melhor Mas eu não gosto dele não Na propaganda Ele diz que é o melhor Não 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 é pra uma propaganda Então a gente fala Que é bom Mas eu não gosto Do melhor É que nem o Baidu Na propaganda O Baidu é maravilhoso Vai instalar Baidu Instalar então Oxi Nunca mais ele sai Do teu computador Literalmente Sai não Sai não E aí John Bora Quero matar Minópolis Bora Tô escondido Tirei 13 Tirei 13 De mansinho Vai Joga logo o teu também Milk Esconde aí Vou jogar É pra me esconder É pra me esconder É 2d6 Mais a inteligência Né? Tá Vai 12 O Bruce O Bruce era pra ficar Junto com o Leão Quietinho Parado Pra não fazer barulho Pois é É o que ele vai fazer Eu tô abaixado Nesse gramado alto Né? E o Bruce Tá Tá Se esconder Abaixado Também De trás Dessa África A voz tá vindo Mais ou menos Desse lado de cá Agora que vocês Se movimentaram mais Tá muito difícil De ver Porque eles são Da mesma cor Que a grama Mas vocês Reconhecem Uma pequena cabana Deles Que tá bem No finalzinho Da vista De vocês Aonde? Juntas Paredes Sim E vocês Vêm Alguns Goblins Um tá mais Distraído De costa O outro Tá conversando Mas um Tá olhando Diretamente Na direção De vocês Tem uma árvore Bem diretamente No meio do caminho Mas Não é Bela Aí eu falo Sussurrando Pro grupo E aí O que é que vocês Acham? Se a gente Atacar eles A gente nunca Vai descobrir Quem é o chefe A gente vai ficar Escondido Esperando Ou vamos atacar Se a gente Atacar esses Três agora Vamos conseguir Derrotar Mas vão aparecer Mais 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 E mais E mais E o chefe Vai terminar Se escondendo Querem tentar Prendê-los E conseguir Mais informações Não Se a gente Tentar Prender um Vivo Ele vai gritar Do mesmo jeito E vai chamar mais E aí A gente vai ficar Escondido Para ver se Aparece Alguém que Apareça Seu líder Vamos atacar Vamos fazer Vamos fazer o que Ai Seria bom Se uma parede De gelo Cai No céu Era Aí eu olho Para a bruce Assim Não sei Eu acho Que essa é Bom Eu acho Que menino John John incorpora Não Meu problema Não foi nem esse Ele já viu a gente Ali Ali O que Menino Sai Ali Ele está Segurando a conversa 13 em percepção Oxe Fizeram Eles falaram ali Eles falaram ali Eu fui Aui Eu entendi Aui Eu também Aui É porque Só o Tairão Sabe Goblin É O Elf foi estudado Vocês não estudam idiomas Você tirou Aí o Furtividade Erroei A percepção Do stage O primeiro Tirou 10 O segundo 12 E o último 13 Maldito Quando ele falar Ali Aí o droga Vira a gente Hora de lutar Mete a flecha nele Vai Hora de lutar Vai ser iniciativa Ou a gente Já pode ir atacando Iniciativa Vamos lá Rolem os dados Ai gente Paca Pô Tome 16 Tome 16 Foi dois críticos Então ele vai ser o primeiro Eu acho Todo jeito Olha esses meus resultados O segundo personagem É igualzinho ao primeiro Só vai mudar Ei John Tô rolando Quatro iniciativas a mais Aí John É porque não foi a mais não Tem mais gente Por ali Por cima das pedras Com certeza Esse é o jeito Jonathan Fernando Ele mostra uma coisa E esconde outra É assim mesmo Ó Moane Não acredite no que Esse pessoal tá falando O John não é assim É uma É verdade É uma pessoa VMs extras Sim Já fica a dica O John fazia a declaração De amor Ao vivo Pra ela Como eu vou tá lá Ela vai tá do meu lado Ela tem que aparecer Sorrindo Lá gostando É Então ela fez a cara De Hum Gostei não Tu não vai ganhar nada Pois é Tem o jogador Eu tinha que aprovar O mestre aprova Mas outra palavra É da patroa É Eita Quanto goblins Goblins soldados Goblins arqueiros Esse goblins arqueiro Tá de Não tá de arco Beleza Tá de De lança É É daquela Ou como Ou como John D Azagawa 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 Apagando a Imagem meramente Ilustrativa Pronto É o que John Tá fazendo agora É os hambúrguer Da média Justamente Os hambúrguer Da média Imagem meramente Ilustrativa Igual Dos arqueiros O tamanho Do hambúrguer Tá É você Com o evento Se brincar É menor que isso Ainda Dependendo do hambúrguer É menor ainda Agora Deixa eu botar Tem essa desvantagem Mas também É bom Esse negocinho Pra Pra Lir viciar Viciar Oxi Uma coquinha ainda A qualquer outra Que vicia Só vocês preencherem Tá Ah tá Achei Foi 11 Foi A Bilk Sempre consegue Tirar menos Que o Bruce E olha Que o Bruce Tem menos Que ela Aquela história Primeiro O guarda-costas Depois A gente E olha Que ela Sempre rola O do Bruce Com agilidade E não Com inteligência Tá Obrigado Eu ia dar No mesmo Dor Ô 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 Pode dizer Tá É O que eu tô olhando aqui de novo no livro Eu tinha essa impressão Não sei se eu tô confundindo com o de D&D Mas a armadura simples Por ela ser pesada Eu lembro que ela reduz o deslocamento Mas ela não interfere A corrida A corrida Desculpa Mas ela não interfere em furtividade não né Ou eu fico como inapto Também Depende Vê Se você tentar se esconder É uma coisa Se você tentar Se mover silenciosamente Com a armadura de metal É mais difícil Tá Eu fico inapto Beleza Tá Ok ok Pronto Era isso mesmo Eu não diria inapto Mas eu te daria uma penalidade Ah tá Ok Tá Certo Certo Pronto Ok Beleza Tranquilo É isso que eu tava tentando lembrar Tá Taillon Você pode começar Beleza Flechada No que apontou Ali Ali é Ali Toma aí Ali Entregão Vamos ver se acerta Ataque Arco composto Oxê Nove Passou direto Ih Vou me derrotar Com este Ok Deixa eu ver Sete metros É sete metros É sete metros Oxê Pronto 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 O nove Errou 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 Certo Agora são eles 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 vendo que você recuou Eles ficam um pouco mais afoito A intenção foi essa Esse aqui Ele Se vira Pega impulso aqui na árvore Já correndo E vai para quem tiver mais próximo Biuk 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 gosta de ficar na sua linha de frente Tudo calculado Tudo calculado que eu estou ligado Ele vem correndo Biuk Não estamos te ouvindo Se me ver Já sabe Se me ver já sabe Quando ele vier me atacar Eu já levanto Já levanto com a mão assim A mão na cintura Vai atacar Veja só Ele vem correndo Você vê que Ele começa a dobrar Os joelhos Então Flexiona as pernas E salta Ele vem levantando O escudo Como se fosse Te dar um soco E girando O corpo E tudo que ele faz Esse giro Em 360 graus Vem descendo a espada Em cima de tu Foi bom Foi moral Aí vai e erra Ele tirou Um acerto crítico Ele vai jogar ainda Vai jogar Isso é só a descrição Biuk 11 11 11 11 de acerta Não Eu bloqueio Com o meu escudo Maravilhosamente Eu já levanto Rebola Nesse Para longe Assim Como ousa Me atacar Coisa imunda Deixa eu ver Quem é o segundo Goblin Arqueiro Goblin Arqueiro Ele mesmo Eita Deixa eu revelar Aqui os Goblins Eu falei Eu falei Tu não tem como Não tem como Fazer uma estratégia Porque a gente sempre Vai ser flanqueado Normal Já esperava Já Foi bom Conhecer vocês Nada Está começando Agora É Atacando quem Bora Esse é Atacar De arco Ele veio em tudo 10 de acerta Não Erra O segundo Vai ser em tudo Também E erra também Ou dó Vai ser Vai 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 Ops Foi 19 Foi 19 Foi 19 Mais 5 Mais 4 O que é isso Menino Mais 9 Natural Tipo Caramba Aí 5 Agora Travou Para mim Goblins tem muita destreza Esse que é o problema Seria agilidade Ah tá Agilidade Eu estou falando isso pelo D&D John ninguém está te ouvindo Mais 4 Estão me ouvindo não? Agora sim Como eu estava dizendo Você escuta um riso Em seguida o assobio da flecha Vindo em sua direção Assim que te acerta Tu escuta eles comemorando Em riso E novamente Segunda flechada A segunda que te acertou E por último Você escuta aquilo Veja como se acerta Aquele miserável E erra Toma aí 14 Pega Viu? Esse bardo vai ter mais uma história Para contar já Já foi 20 de dano Meu Deus do céu Queria uma história Que eu estivesse vivo Vai Valeu Bons jogos Para vocês Seus amigos E até mais pessoal Tchau Tchau